E bem-vindos de volta ao seu programa favorito Monstros e Monstrinhas Falando de tudo com Cláudia Nyle Obrigada a todos vocês, são demais Obrigada Meu querido público, não é segredo pra ninguém Que eu nunca me conformo em ficar em segundo lugar Então para o programa de hoje, eu resolvi chamar a melhor convidada que eu pude pensar Aqui está ela, diretamente do antigo Egito Eu! Obrigada por estar aqui, Cláudia Nyle Eu não deixaria de vir aqui nem por todo ouro do mundo Então, Cléo Nos fale sobre você Eu tenho 6 mil anos de idade Meu pai é Rameses de Nyle Da dinastia de Nyle Bom, eu simplesmente passei um milênio ou mais isolada dentro de uma tumba Eu estou feliz por ter saído Eu não sou muito fã do escuro Nossa, não aparenta nem que chegou aos mil anos ainda Ai, ela não é fantástica Então, o que vem por aí para Cláudia Nyle? Acabei de fazer uma grande jogada e me matriculei como aluna em Monster High Eu criei a primeira torcida da escola Eu tenho muitas novas amigas Eu não podia estar mais feliz O que me lembra? Que eu queria dar um recado especial A Dráculaura, Frankie, Clodin, Laguna e Ari São as minhas melhores monstro amigas E me fazem sentir como uma rainha todos os dias da semana Ah, meu rá Conhece essas monstrinhas? Elas não são as melhores Mais que melhores E sabe o que mais? Você é a melhor Não, não, não Você é a melhor, Cléudia Nyle Oh, querida Não olha assim para mim Duas Cléus juntas no mesmo palco Poderia assistir isso por horas Oh, Monster Monster High Monster High Monster Monster High Come on, let me shine Monster High A party never dies Monster Monster High